Como vocês viram aí do Bem Na Hora de hoje, nós vamos mostrar o amor de uma mulher pelo seu cachorrinho de estimação. O pet é a motivação diária da Irene. É uma parceria pra todas as horas e todas as horas mesmo, viu, demorou? Tanto é que quando a Irene tem algum compromisso, ela carrega o chão com ela. E pra isso, ela desenvolveu um jeitinho muito original. Olha só. Dona Irene enfrentou grandes batalhas nos últimos anos. A aposentada descobriu um câncer na tireoide, começou a tratar e eis que no meio do caminho recebeu o diagnóstico de outro problema. Uma doença autoimune que enfraquece a musculatura. Ela é rara, essa polomiosite paraneoplásica. E aí fui perdendo os movimentos. Até que uma médica daqui me encaminhou pra neuromuscular lá em São José do Rio Preto. Foi que ela me internou, demorou, mas descobriu, né? Aí começou o tratamento. Aí quando eu tava já me movimentando sozinha, porque eu fiquei totalmente paralisada. Aí me deu uma parada cardiorrespiratória. Aí eu caí nos pés da doutora Lília. Aí eu fui pra Santa Casa, fiquei 36 dias entubada em coma profundo. E depois disso, lá na... Enquanto eu tava entubada, me deu pneumonia e embolia pulmonar. Aí quando eu voltei, tudo que eu tinha conseguido eu perdi de novo. Aí só mexi a bolinha do olho e tinha que ser carregada num lençol. Eu sofri bastante, sabe? Aí depois eu me tornei diabética, por causa dos corticóides que tomam essa doença. Hoje, pra se locomover, ela depende de uma cadeira de rodas e um tubo de oxigênio que é necessário pra respiração. Uma vida de muitas limitações. Eu fui treinada pra servir e não ser servida. Aí pra mim, pedir uma caneca d'água era difícil. Você depender de uma pessoa pra te dar água, pra te dar comida, pra te dar banho. Foi terrível. Mas as dificuldades não desanimaram a aposentada. Pelo contrário, foi na companhia do seu primeiro cachorro, o Lobby, que ela criou forças pra enfrentar tudo de cabeça erguida. Eu fico emocionada só de falar dele, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, ó, é só um cachorro. Mas você não sabe a força que aquele cachorrinho me deu, sabe? Ele aprendeu as coisas, sim. Eu perdi a voz, né? Porque pôs tráqueo, tudo. E na cirurgia também abalou as cordas vocais. Ele comprou um negócio de espirrar, sim. Aí faz um barulho, sabe? Aí a hora que eu buzinava, é porque eu tava pedindo ajuda. Aí ele vinha correndo, ia lá chamar ele. E ficava na porta, olhando pra ver se vinha mesmo, sabe? Após a morte do animal de estimação, o coração de dona Irene ganhou um novo morador. O Chau. Uma mistura de vira-lata com o Schnauzer, que alegra os dias da família. Eu vejo o amor deles muito grande, porque o Chau, depois que o Chau apareceu, assim, em casa, né? Ixi, ela é um dengo pro Chau. Ela ama ele demais. Às vezes, tudo quanto é coisa, ela prefere arrumar mais pra ele do que pra mim. Porque ela ama mais ele, conforme a hora, sabe, né? Lógico que ela me ama, né? Mas tem horas que ela, né, prefere arrumar as coisas tudo certinho pro Chau. Ela fica mais de chamego com o Chau. Com o Chau. O Chau é o dengo dela. E os dois são tão companheiros que até na hora do passeio, o Chau tem um lugar adaptado na cadeira de rodas de dona Irene. A cena chega a comover. E o pessoal da rua, todo fala. As pessoas falam pra mim, ô, senhor Geraldo, encontrei a tua esposa com o cachorro. Todo mundo na rua, sabe? Ah, vai estar um amor os dois. Porque é difícil a gente ver uma cena dessa, né? Eu fico em casa com ele sozinha, eu nas conversas, sabe? Ele apronta, nós corre atrás dele. Ela pra mim, me ocupa meu tempo, sabe? Até meu filho todo dia falou pro médico, se não fosse o Chau, acho que minha mãe já tinha morrido. O que a senhora sente por ele? Ixi, é um filho, né? Mais do que um filho, pra gente, nossa. E ele sabe quando a senhora não tá legal? Sabe. Às vezes eu chamo ele de sombra. Porque onde eu piso, ele vai pisando atrás, sabe? Eu vou pro banheiro, fica me esperando na porta, escondo ele no metro ao pé e entra junto, sabe? E ele sabe, viu, que ele é amado. Eita história bonita, hein? Isso que foi na Andópolis é o maior sucesso. A Irene é uma prova de que a gente pode de tudo nessa vida. Só não pode desistir ou desanimar. Tá me ouvindo aí em casa? Tá pensando em desistir, em desanimar? Nada disso, não importa qual seja o tamanho do seu problema, hein? Porque a forma com que a gente encara o que está fora do nosso controle é o que define como vão ser os nossos dias. É ou não é, demorou? É, isso mesmo. E falando em Fernandópolis, eu quero mandar um abraço pro Baiano, ele que sugeriu essa reportagem pra gente. Ele filmou a dona Irene e mandou o vídeo aqui. E eu quero ressaltar algo que a Irene falou aí na matéria, né? Ela fez questão de dizer que ela não se sente vítima ou digna de dó. Mas independentemente da fase que a gente está passando ali ou estar enfrentando, ter com quem contar é tão bom, né? Faz toda a diferença. Primeiro ela teve o lobby, que é o cachorrinho que a gente viu na foto, que foi embora, né? Agora o tchau. E ele motiva a dona Irene todos os dias a colocar um sorriso no rosto ali. Boa, dona Irene. Um beijão pra senhora, viu? Tudo de bom aí pra senhora. Beijo pra senhora, viu? E em tudo que for acontecendo aí na sua vida, tá bom? A gente tá aqui torcendo por você, tá?